olha só que dica bacana aqui do canal do youtube Adilson Figueira uma panela tá limpinha fogão queipira todo mundo sabe né ai meu deus é depois para lavar vai ser difícil ó você vem aqui só um pouquinho detergente líquido com a mão mesmo você pega ó e passa toda assim ó só um pouquinho mesmo ó melou tudo agora eu vou vim com a sacola e a disco sacola vai queimar sacola pega fogo vamos colocar aqui você já deve tá pensando assim agora acabou mesmo né agora tem vai pegar prático vai pegar tudo e não vai prestar esse feijão lascou né agora vou pôr aqui com o prático vai pegar fogo vai queimar tudo vai virar uma lambança só né não é nada lá ó o prático pregou aqui ó não pegou fogo depois que terminar aqui vou mostrar o resultado para vocês a gente vai tirar o prático na sua frente aqui bom gente olha que delícia acabei de tirar a tampa do feijão agora vamos ver o resultado aqui olha só para você ver ó olha cadê a sujeira gente cadê a sujeira olha tem que é fácil pegar fogo ó no prático não pregou não grudou e a sujeira tá limpinho tá vendo como que é fácil você colocar uma sacolinha de plástico na panela ó ó o fogo ó vai queimar o celular se gostaram da dica aí acesse o canal do youtube adilson figueira que lá vocês encontra dicas bacanas para você que é dona de de casa e receitas caseira gostosa lá para você fazer demorou help tv o canal da família